Música Bem vindos a mais um Resgate Animal do PlanetVet.com.br Eu sou o Diogo Siqueira, médico veterinário e estou aqui na cidade de Indaiatuba Onde infelizmente a gente pegou mais um caso, vocês lembram disso daqui? Foi o que a gente utilizou para capturar a Meg, aquele viadinho catingueiro que a gente teve que amputar a perna Que cada vez mais aparece em condomínios, a cidade está crescendo E os animais silvestres, eles têm perdido espaço, não tem jeito E o que que acontece? Esses animais acabam invadindo chacras, casas, nesse caso foi um hotel fazenda Onde determinados animais, cachorros, cães, perseguiram esse viadinho e machucaram bastante Inclusive quebraram a perninha dele na altura do fêmur E a polícia ambiental chamou a gente e a gente vai fazer o seguinte Como é um caso de um servídeo, a gente vai cortar um pedaço aqui desse pano E eu vou tapar a visão dele, por quê? Porque o animal é um animal que morre muito fácil Vai, bum, morreu, entendeu? Você bate o pé, morreu O servídeo é um animal muito, extremamente sensível Então eu vou tentar minimizar o estresse do animal Vamos fazer a captura, tem que ser rápida, tem que ser prática E tem que ser, assim, bem ágil para minimizar o estresse Eu tô evitando ter o contato visual Porque é o contato visual que eles se assustam mais Ele não consegue levantar essa perninha do lado esquerdo dele A gente vê que tá dobrado Tá com uma fratura Não sei se ele vai conseguir levantar ou ela Não sei Que dó, gente Fratura exposta, eu consegui ver certinho o osso saindo para fora Eu só não consegui analisar e eu não queria estressar ele Para ver se é fratura de fêmur ou de tíbia Mas o que deu para ver é que realmente o osso quebrou pela metade Infelizmente eu tenho mais um caso como esse Na minha profissão eu tenho momentos bons E também tenho momentos como esse Antes de você comprar um terreno para você construir Saiba o que existia naquele local Se era um fragmento de mata Saiba que esses animais vão conviver diariamente com você E não só eles podem acabar acidentados Como você também Se inscreva no canal O que é isso?